Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações pra gente do setor policial. Alfredo, o que você traz pra gente agora? Ana, Cristina, não pode faltar esse assunto. Infelizmente, todo dia em transagosto, no mínimo três. Três ocorrências de furto são registradas nas delegacias, principalmente na DEPAC, que é a delegacia mais buscada pelas vítimas desses usuários do tornecente, e também de espertalhões, que querem aumentar a renda, furtando aquilo que não lhe pertence e vendendo para terceiros. Os receptadores que participam ativamente dessas ocorrências de furto e são os principais responsáveis por isso, porque se não tem pra quem vender, não teria motivo para o marginal furtar. Ana, só que o problema é quando um furto, ao invés de uma vítima, faz várias. E é o que vem acontecendo. Alguns prédios públicos são invadidos por marginais que furtam fiação elétrica, furtam cabeamento, outros produtos que seriam de uso comunitário e deixam aí a sociedade, o bairro ali, amíngua, nas escuras, com falta de água. Semana passada, bombas de água da Samesu tiveram a fiação furtada. Olha, ontem, o que foi furtado foi um transformador de energia da Prefeitura que utiliza esta energia para poder fazer o bombeamento de água da segunda lagoa para a terceira lagoa ali na área central. Isso é utilizado para evitar que a água da terceira lagoa, da lagoa central, fique baixa demais na época de seca, eles rebombeam essa água para poder manter o nível da lagoa central um pouco mais alto. E quando começa a chover no bairro Interlagos, no bairro Jardim Dourados, para evitar que fique alagado, que aquela água transborde, que passe ali, como ela tem que seguir o nível, ela pule do bairro Interlagos para a área central, causando inundação naquelas casas vizinhas. Isso coloca em risco os moradores daquela região, marginais invadiram o local, subiram no poste, arrancaram o transformador, desmontaram, não se importando com o líquido tóxico que existe dentro desses transformadores, é cancerígeno esse produto. Eles arrancaram toda a fiação de cobre, tanto do transformador quanto do que alimenta as bombas, e levaram para derreter e vender em ferros velhos, que não respeita a lei municipal, que exige a procedência do material ferroso para a venda, e assim eles ganharem o dinheiro para comprar drogas. É um mercado conectado. O viciado, ele quer o dinheiro para comprar as drogas. O que ele faz? Ele vai trabalhar? Não. A primeira coisa que ele faz é furtar. Furta fios de cobre, que é mais fácil de vender, tem um maior valor de revenda. É um produto extremamente caro para a venda. Ele furta isso das casas, dos prédios públicos, das repartições públicas, derrete, retira aquela parte de plástico, faz tudo uma muca, vende no ferro velho, e acaba recebendo esse dinheiro para comprar o entorpecente na boca de fumo. A polícia militar tem o telefone 90, também tem o disco de denúncia 180, tem a DEPAC, os telefones que a gente divulga direto para a denúncia anônima, para tentar coibir as bocas de fumo, evitar locais onde esses usuários vão comprar o entorpecente, e também combater a receptação. Já que locais, como alguns ferros velhos, que não cumprem as leis exigidas pelo município, de fiscalizar, de exigir a documentação de onde veio esse material, fotografar o documento ou a pessoa que está indo vender aquele material, para que a polícia consiga identificar de onde veio aquele material. Infelizmente, existe esse comércio afastado da legalidade que alimenta esse tipo de crime, assim como outras pessoas que praticam esta modalidade criminosa, querendo levar vantagem em cima dos outros. Ontem, Ana, uma trabalhadora de uma pastelaria teve a bicicleta furtada. Furtada por quê? Alguém que precisa usar? Não. É um viciado que quer vender para conseguir o dinheiro e comprar drogas. Se ele fez isso, é porque tem alguém que vai comprar aquela bicicleta abaixo do preço de mercado, e, é claro, ele vai tomar o prejuízo. Quem vai tomar o prejuízo é a vítima e a sociedade, porque esse mercado vai continuar e outras vítimas vão ser feitas. Como uma trabalhadora de uma loja na área central, na João Carrato, que teve um celular furtado no balcão. Ela relatou no boletim de ocorrência que teria conectado o celular ao som da loja para poder tornar um ambiente mais agradável para os clientes e atrair aqueles que passavam pela calçada. Ela precisou ir até o fundo da loja, pegar uma garrafa de água, quando escutou que o som tinha parado. Ela voltou, o celular já tinha sido furtado. Um iPhone 7. Agora, fica as vítimas com prejuízo, que dificilmente vai ver esse material. E, é claro, o viciado que comprou, no máximo, duas ou três paradinhas que passou na noite, utilizando. Agora, esse tipo de furt do transformador de energia, além de colocar em risco a vida de todos que estão ali em volta dessa segunda lagoa, por um risco de transbordamento, devido a uma chuva forte, ainda é um risco que ele colocou a si mesmo, porque a energia para alimentar esse transformador, Ana, é de 13 mil KVAs. É alta tensão. Ele transforma aquela alta tensão e reduz para 320 volts, para alimentar as bombas, que a gente utiliza aí aquelas famosas tripás. Agora, fica a critério do SIG, Setor de Investigações Gerais, cuidar desse caso, tentar descobrir quem foi ou foram os autores desse furto e também tentar localizar. Agora, Ana, mudando de assunto, vamos falar de uma coisa que está tirando a paz das pessoas e está aumentando. Pela segunda vez, em 3 de agosto, foi registrado, pela terceira vez, perdão, foi registrado crime de importunação sexual. Semana passada, dizemos aqui sobre o caso de um homem que tentou beijar à força ex-companheira, foi até o hospital onde ela estava, agrediu a companheira dela, beijou a mulher à força. Ontem, um homem foi até uma loja no centro, comprar uma bicicleta. Até aí, tudo bem. Esse idoso, 73 anos, avaliou esta bicicleta e, quando estava conversando com a vendedora na tentativa de fechar o contrato, o homem agrediu a mulher com tapas e agarrou a mulher e beijou na boca. Depois de fazer isso, o autor foi embora. A mulher, que tinha pego o nome completo dele para fazer o cadastro, levou até a polícia, junto com imagens de circuito interno, que comprova a importunação sexual e registrou o boletim de ocorrência. O idoso vai ser procurado para prestar esclarecimento. Já durante a madrugada, por volta da meia-noite de 45, como ontem tivemos essa correria no setor policial, por conta da demanda, das ocorrências graves que tivemos, a gente não conseguiu noticiar a tempo. Mas, ontem, Ana, um homem de 65 anos, que já foi condenado por estupro de vulnerável em 2014, estava lá na Praça do Alvorada, quando duas mulheres pararam ali para tirar foto daquele monumento ali, do boiadeiro ali, do vaqueiro. Aí, esse homem percebeu que a criança estava brincando, correndo ali em volta daqueles bois, ele arrancou o órgão genital para fora e começou a balançar. Uma pessoa viu aquilo, falou para a mãe da criança que, ao ir de encontro da criança, percebeu que o homem estava aguardando o órgão genital para dentro. Ele começou a gritar por socorro. Ao tentar correr, algumas pessoas que estavam paradas no semáforo, ali na esquina da Avenida Ranulfo Marx Leal, com a Capitão E. Mocini, renderam o homem, segurá-lo ele, até a chegada da Polícia Militar. Após a chegada da Polícia, o homem confirmou que fez o ato obsceno, foi levado para a delegacia, autuado em fragante, mas, infelizmente, crime desse, que não dá cadeia, foi liberado para responder, acompanhar o processo em liberdade, até que seja intimado na Justiça, para apreciar esclarecimento e conversar com o juiz da primeira vara criminal. Ana, essas foram as ocorrências desta quarta-feira. Mais informações no site JP News e também no TVC, agora, e no Pulseira de Prato. Bom dia, Ana.